Olá, hoje eu, Camila Silva, juntamente com a Thais Pereira, a Emily Quirini e a doutora Aline Fernandes trouxemos a influência da idade na regeneração óssea com fibrina rica em plaquetas e leucócitos em odontologia, uma revisão sistemática. O maior desafio das pesquisas clínicas atuais são encontrar aditivos cirúrgicos bioativos que ajudem na regulação da inflamação e aumentem a velocidade da cicatrização. Com o intuito de melhorar esses aspectos, muitas pesquisas foram desenvolvidas em torno do uso de fibrina rica em plaquetas. A fibrina rica em plaquetas é um concentrado imune de plaqueta coletado em uma única membrana de fibrina contendo todos os constituítes de um sangue favorável à cura e à imunidade. A idade do paciente pode ser um dos fatores influentes na determinação da eficácia desse coágulo de LPRF, obtido de revígidos de diferentes idades. Portanto, pode ser um preditor importante no resultado da regeneração de tratamentos de indivíduos em grupos de diferentes idades, diferentes faixas etárias. Então, visto isso, nosso objetivo hoje é analisar a influência da idade em tratamento com LPRF na odontologia. Nossa pergunta de pesquisa foi, a idade do paciente influencia na regeneração óssea com fibrina rica em plaquetas e leucócitos? Nossa população foram pacientes que utilizaram LPRF sem restrição de idade ou sexo? A nossa intervenção foi regeneração óssea com LPRF? Não houve comparação no nosso estudo? Nosso desfecho foi descrição da idade e do resultado da regeneração com fibrina rica em plaquetas e leucócitos? E o desenho dos estudos incluídos foram estudos clínicos, randomizados ou não randomizados? Então, nosso critério de inclusão foram estudos clínicos, randomizados ou não randomizados, que relatassem resultados do uso de fibrina rica em plaquetas e leucócitos na regeneração óssea em odontologia e a idade dos participantes. Nossos critérios de exclusão são esses expostos aqui. Então, nossas buscas foram realizadas nas base de dados Submedes, Copos, Relux, Cochrane, Embase e Web of Science e na literatura cinzenta, no LULU Academic e no Open UI. Nossa busca foi realizada dia 25 de maio de 2022. A busca foi adaptada para cada base de dado, sem restrição de idioma e sem restrição de data de publicação. Após a realização da busca, nós transferimos todos os estudos incluídos para o EndNote Web. No EndNote Web foi realizada a remoção de duplicatas, tanto manual quanto automática, pelo próprio sistema do EndNote Web. Após isso, todos os estudos foram transferidos para o Rayan, onde foi feita a leitura de títulos e resumos. Todas as etapas foram realizadas por três revisores, independentemente. Então, foram incluídos 1.512 estudos. Desses 1.512 estudos, 172 foram excluídos por duplicatas. Então, 1.340 estudos foram realizadas a leitura de títulos e resumos. E 1.246 foram excluídos após essa leitura de títulos e resumos. Então, passaram para a segunda fase, 94 estudos. Esses 94 estudos foram lidos na íntegra, sendo que 4 não foram encontrados. Então, 90 estudos foram lidos na íntegra. Desses 90 estudos lidos na íntegra, 5 estudos foram incluídos na presente revisão. Os estudos incluídos são 3 da Europa e 2 da Ásia. E eles variaram de publicação entre 2008 e 2021. Então, a gente nos nossos resultados apresentamos que o LPRF tem a eficácia, que já é comprovada na literatura. Nossa intenção era verificar se realmente a idade tinha influência. E a gente percebeu que pacientes mais velhos, eles tiveram uma densidade mineral óssea reduzida, quando comparado com pacientes mais jovens. E, além disso, o processo de cicatrização foi mais lento. Então, houve sim uma relação entre idade e os resultados do tratamento com LPRF. Essa influência, ela pode estar relacionada à dinâmica dos processos de cicatrização óssea das pessoas com idade mais avançada, que fisiologicamente, né, mesmo, e as concentrações de diferentes citocinas, que fisiologicamente também já é diferente. Então, as limitações dos nossos estudos foram a quantidade de estudos incluídos. Além disso, apenas um estudo trouxe dados significantes, né, estatísticos significantes em relação à idade e o tratamento. Os outros estudos incluídos apresentaram esse dado, mas não foi significante, não trouxe dados estatísticos para comprovar a significância, e o que leva os nossos resultados para uma qualidade menor, né, uma qualidade inferior. Então, nossos resultados são limitados e é preciso de mais estudos em torno disso para que a gente tenha um resultado com qualidade melhor. Os estudos apresentaram, então, uma possível influência da idade no tratamento com LPRF, sendo que pacientes mais erros apresentaram resultados inferiores. Aqui estão nossas referências. E muito obrigada pela atenção.